Música Eleições 2018, hoje foi a vez do candidato ao Senado Plínio Valério do PSDB ser entrevistado no programa Agora. Uma rodada de entrevistas é realizada desde a semana passada. Plínio Valério teve 15 minutos para expor suas propostas. O candidato defendeu a independência política para poder lutar pelos interesses do Estado. O candidato defendeu que não vai negociar cargos assumindo o Senado Federal. E também falou sobre o modelo Zona Franca, que vai defender com o cargo de senador. O Amazonas é um dos nove estados que manda dinheiro, mais do que recebe de volta. Então a gente tem que parar de aceitar essas acusações, acabar com esse complexo de colonizada, falar o nosso respeito, nós somos coitadinhos. O candidato também defendeu a abertura da BR-319. Para ele, o Amazonas não pode mais ficar isolado do resto do país. Plínio Valério foi vereador de Manaus em 2012 e deputado federal por oito meses e 20 dias em 2013, quando assumiu como suplente. Por ordem de sorteio, amanhã o entrevistado do programa Agora seria o candidato ao Senado, Alfredo Nascimento, do PR. Mas ele desmarcou a entrevista, alegando ter compromissos de campanha no horário do programa. A próxima entrevista será realizada na quinta-feira, dia 20, com a candidata Vanessa Graziottin, do PCdoB. E olha, todos os dias a gente mostra um candidato ao governo do Estado em campanha aqui no Jornal em Tempo. Hoje seria a vez do candidato Amazonino Mendes, do PDT. Nós falamos com a assessoria do candidato por diversas vezes para acompanhar a agenda dele desta terça-feira. Mas infelizmente eles não enviaram até o fechamento desta edição. Vamos saber agora quais são os principais compromissos dos candidatos ao governo para esta quarta-feira. Confira. Wilson Lima, do PSC, às quatro da tarde grava programa eleitoral e às oito e meia da noite reúne com moradores da zona centro-oeste. Davi Almeida, do PSB, às seis e quarenta e cinco da manhã concede entrevista à TV, ao meio-dia almoça com lideranças e à uma da tarde viaja ao interior do Amazonas. Sidney Cabral, do PSTU, pela manhã e pela tarde participa de panfletagem no Distrito Industrial de Manaus. Berg da UGT, do PSOL, às dez da manhã participa de entrevista a um portal local e às cinco da tarde participa de entrevista à rádio. As assessorias de Lúcia Antônio, do PCdoB, Omar Aziz, do PSD e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. E Parintins, o maior colégio eleitoral do interior, já recebeu as urnas que vão ser usadas no pleito deste ano. Elas vão ser testadas nos próximos dias. As mais de duzentas e setenta urnas chegaram à ilha na tarde de ontem. Parintins é o maior colégio eleitoral do estado. São mais de sessenta mil eleitores. Desses, dezessete mil votam na zona rural e cinquenta mil na zona urbana. A escola Dom Gino Movestil, na zona sul da cidade de Parintins, é o local com o maior número de eleitores. São quatro mil seiscentos e oitenta e cinco pessoas que votam aqui em onze sessões eleitorais. O pleito de dois mil e dezoito volta a ser presidido por uma mulher seis anos depois. Essa semana, até sexta-feira, eu tenho visitado as comunidades rurais. Eu tenho passado por vários locais. Hoje eu estive na Vila Amazônia, mas já estive em locais mais distantes. E até sexta-feira nós vamos concluir essa agenda que já estava montada. E no nosso retorno nós vamos intensificar as fiscalizações de rua. Porque nós precisamos estar aí à frente do que tem ocorrido em Parintins. E graças a Deus, até o momento está tudo regular. No próximo bloco, a área de invasão no Coroado, zona leste da capital, é monitorada depois de desocupação. É o que você vê depois do intervalo. E agora, até o momento está tudo regular. E agora, até o momento está tudo regular.